Gente, muito bom dia! Começando mais um vídeo de Final Fantasy III apresentado por mim, Tropical Angel. Pra esse déjà-curso, deixa o like e perda o botão de inscrição pra mais detonado, mano. Bom, vamos... vamos... ficar de pé? Ficar grande, quer dizer? Ah, não dá. Não dá. Aqui no Anilco mesmo tem 5 monstros aqui, viu brother? Pra gente catalogar. Nós temos aqui o Cavalo Demoníaco. O que eu vou usar aqui neles? Olha o Fogo Mais Mais. A Era Mais Mais. Eu não vou repetir não. Se você aparecer ele de novo, se for repetição, eu fujo. Pra não perder vida. É o mesmo. Não errei. Fugiu. 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 Aqui não tem item, não tem item, não tem nada. Vamos ver se eu acho mais um monstro aqui nesse andar. Achei, mais um. Fogo Mais Mais Mais. Fogo Mais Mais. A Era Mais Mais. A Era Mais Mais. Vamos ver se eu acho os outros 3 que tá faltando. Ah, repetiu. 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 O novo. Fogo Mais Mais Mais. A Era Mais Mais. Agora falta 2. Ah, já tenho esses 2 capa logados aí. Vamos descer logo para o subsolo 3. Agora tá faltando só 2. Achei. Achei. Agora tá faltando. Ah, fugi, ó. Puta que merda, mano. Puta que merda, mano. Eu acho o cara enfoque. Disse, já contou. Vamos lá, vou matar eles para garantir. Bora, cachamba. Ah, tá dando azar direto aqui, fera. Começou o show do azar. É, começou o show do azar agora, fera. Zero e queima. E aí. Tchau. Aí Agora tá faltando só mais um Chegou, botando foguinho Agora tá faltando só mais um inimigo Só mais um Apareceu, ótimo, graças a Deus, graças a Deus Meu Deus Nós chegamos Mas não podemos descansar Minha força vital não vai durar muito Eu vou lançar um feitiço no seu navio Para que ele possa viajar sob a água O Nautilus agora pode viajar debaixo da água Graças ao feitiço de Doga Vocês devem ir ao Templo do Tempo Que fica no fundo do mar No cabo dos dois chifres Ao sul de Saronia Lá vocês vão encontrar o Alaude de Noé Não é, né? Porque é melhor pra ter que trazer isso aí, cara Por que precisamos dele? A música do Alaude mágico Pode alcançar o mundo dos sonhos Você deve usá-la para despertar o Ney E trazê-la de volta ao nosso mundo Eu, por outro lado, devia buscar a chave de Oreca Depois de encontrar o Ney Vocês precisarão comandar o Invencível E precisarão comandar o Invencível Um colossal encaroçado Agora vão Encontram o Alaude E despertem o Ney Ainda vamos nos reencontrar, jovens heróis Doga saiu do grupo Deixem o Ney nas suas mãos Até breve, guerreiros Vamos voltar aqui Voltar aqui Ah 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 Vem terminar o vídeo. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.